Tati Pink vence a prova da virada, puxa Haddad e agora nós temos dois amigos numa mesma zona de risco, que é o Haddad e o Fernando, e é engraçado que o Felipe falou que isso é desumano, né, colocar dois amigos numa mesma zona de risco, eu não acho, tá, nem se fosse o Felipe e a Tati, nem pro Haddad e o Fernando, eu não acho, às vezes o jogo perde bastante, mas jogo é isso, né, é arriscar, o principal objetivo de um jogo é tirar alguém, seja ele quem for, mas agora é assim, é muito difícil voltar os dois amigos e eliminar a terceira pessoa, e aí eu vou até te fazer uma pergunta, será que o Fernando volta ou o Fernando vai ser eliminado? Porque não vai ficar entre Haddad, né, o Haddad já tá salvo, a disputa dessa zona de risco vai ser entre a Kátia e o Fernando, e eu quero saber quem você salva, a Kátia ou o Fernando, pelo jogo, se você fosse pensar friamente em jogo, a Kátia tinha que ser eliminada, mas as pessoas não julgam somente o jogo, né, pode ser que olhe em todo o contexto, permaneça com a Kátia e tire o Fernando, você quer salvar, salvar, salvar quem, a Kátia ou o Fernando? Pra quem torce pro Haddad tem que salvar o Fernando, porque são aliados, mas eu não sei se ele consegue se salvar não.